Guten Morgen, meus amigos! Ótimo dia! O dia amanheceu aqui, eu não dormi quase nada no trem, mas vim pra cá fazer conteúdo. Olha o palco! Estou completamente realizado. O estádio mais bonito do futebol mundial. E a gente vai produzir conteúdo aqui hoje. E de noite tem, hein? De noite tem mais. Aguardem! Estou aqui com ele. Qual é o seu nome? Peter. Peter. Você é confiante para o jogo hoje? Sim, acho que 100% ganhou hoje. O score para hoje? O que você ganhou? 2-0. 2-0? Sim, sim. Um Saneu e um Saneu. Muito obrigada. Aqui no estádio a gente tem uma homenagem para o nosso eterno presidente Kurt Landauer, um símbolo de resistência ao nazismo. O presidente que foi para o campo de concentração, saiu, conseguiu escapar para a Suíça e foi aplaudido pelos jogadores do Bayern. Um amistoso na Suíça. Depois do regime, ele conseguiu voltar e foi eleito presidente novamente. É uma lenda do clube. A gente tem placas com o nome de rua, com o nome de praça. Tem uma lá do outro lado. Depois a gente vai mostrar ali. Eu perguntei ali na entrada sobre o museu e sobre a loja e o rapaz disse que só vai abrir duas ou três horas antes do jogo porque os portões ficam fechados em dia de jogo, principalmente em jogo de Champions League. Então, vamos voltar mais tarde e tentar trazer para vocês aí esse tour. A gente voltou para o centro da cidade e você se lembra daquela lojinha do Bayern que estava fechada, que só ia abrir 10 horas? Então, lá tem de tudo. Tem balinha, tem pirulito, cachecol e, obviamente, muitas camisas do Bayern também. Tem roupa de frio, tem luva, tem moletom, tem casaco, tem roupa para beber, tem bebida, tem copo, tem caneca, tem produtos de higiene e tem esse pato maravilhoso, né? Bolsa do Thomas Müller. Tem vários tipos de chaveiro também. O formato da taça da Champions League com desenho da Linha Zarena. Tem tudo, tudo que você imaginar, cara. Bom, vocês viram que eu fui na loja do Bayern. Não comprei absolutamente nada porque estava muito caro. Estou entrando mesmo na filosofia do clube. Agora, a gente está indo aqui ver onde a gente pode comprar um cartaz para poder escrever e lançar no estádio hoje. Agora sim, agora sim, o cartazinho já está aqui. Mais tarde a gente vai escrever e depois partir o estádio. Finalmente, agora indo para o quarto, fiz o shake-in. Agora vamos descansar um pouquinho e depois vamos para a Linha Zarena. Só agora que eu parei para dar uma descansadinha. Porque eu estou morto, morto, morto. Não dormi nada ontem. Fiz um monte de coisa hoje. Estou destruído. Mas eu vou descansar meia horinha, uma horinha. E depois vou acordar com todo o gás. Porque hoje é dia de Champions League. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos. Cara, eu estava morrendo de sono e falei assim, vou colocar uma horinha para descansar e aí eu vou entrar renovado para a Linha Zarena. Só dormi 15 minutos e falei, não consigo mais. Acordei desesperado. Estou muito ansioso e já vou começar a me arrumar para ir. Não tem jeito. Aí eu chego lá mais cedo, fico com calma lá, vejo as paradas direitinho e depois a gente parte para o jogo. Bom, o cartaz já está pronto aqui, tá? Em alemão mais uma vez. A tradução é o seguinte. Nunca desista dos seus sonhos. Eu estou pela primeira vez na Linha Zarena. Se isso for um sonho, não me acorde. E aí Rio Brasil, 33 Monteiro, que não pode faltar. Vamos que vamos, rapaziada. O jogo só começa às 9, mas agora, 4h30 da tarde, já estou saindo para fazer um ranch e vou para a Linha Zarena. E aqui estou eu, amassando um McMonique feliz para ficar de estômago forrado para o jogo. E já estamos em clima de jogo aqui, rapaziada. Diga oi para a câmera. Olá, meu amigo. Esse é um bom homem. Você acha que o Bayern vai ganhar hoje? Nós devemos ganhar. Nós devemos ganhar com 3 a 1. Ok. Quem ganhou os gols hoje? Os gols? Eu acho que um é o Mitzani, um é o Tomás Müller e um é o Lewandowski. Dá um que dizer. Gente, olha que maneiro. Eu falei para o cara que vende o cachecol, que é esse cachecol que eu comprei, que eu tenho um canal no YouTube, em português, brasileiro, né? E mostrei para ele os vídeos e mostrei para ele o cartaz e ele me deu um chaveiro de presente. Ele ia me dar um isqueiro, perguntou se eu fumo, mas eu falei que não e ele me deu esse chaveirinho maravilhoso que eu já queria comprar na loja do Bayern. Olha que coisa linda. Maneiríssimo. Que vista maravilhosa, meus amigos. É brincadeira. E olha o Bernie gigante ali, ó. E aqui... Como é que é? Diga o que você falou. Receba, receba! Um abraço para o luva de pedreiro aí, ó. Receba! Aqui nada em todo lugar. Quer que eu fico na luva de pedreiro, pai? Aqui é a rinha de youtubers. Os caras também são do YouTube. Eles vieram de Viena para cá. Em frente ao sol. Sim. O que é, galera? O que é o seu nome? O que é o seu nome? Meu nome é Philip. Eu sou Dennis. E nós somos Boss Viena. Esse é o nosso canal de YouTube. De Austrália, Viena. Boss Viena, seguem eles. Follow Dennis. Segue a rapaziada aí que os caras são brabo. Beleza? Thank you, brother. Thank you. E mal abriu a lojinha e já tem gente pra caramba já na fila, ó. A arena tá começando a ficar vermelhinha, hein, brabo. Ué, cara. Tá maluco. Pô, é papo de videogame isso aqui, irmão. Tô dentro, tropa. Olha que coisa maravilhosa, ó. Não tem jeito, pô. Que isso, cara. Que absurdo. Pô, isso aqui é brincadeira, cara. Não tem como. Não tem como. Que coisa absurda, cara. Cheguei primeiro que todo mundo. Tem quase ninguém aqui, cara. Nossa, que sensação maravilhosa, cara. Eu não sei nem o que dizer, cara. Os caras regando o campo. Daqui a pouco tem jogão. Ó os caras ali, ó. Ó os caras ali, ó. Estão aí já. Esse é fã, tá? O homem tá de volta, cara. Vamos, 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 vamos. Olha o papai dando entrevista ali, ó. Botou o time todo pra frente hoje. Vai, cara, tá maluco, hein? E aí, cara, tá maluco, hein? O moleque vai tomando c****** emocionado. Obrigado. Zulé, Papa, Kiby, Naby, Lewandowski, Zané, Korone, Nade, Fule, Muziara! O unser Fitnesspapst freut auf euch, Dormakrino, Nathalie, Zabonowicz, und natürlich der Chefcoach, Julia Nagelsmann! O Patrono não perde nunca, vamos, 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 respira fundo. Goleiro pra um canto, bola no outro, acabou. O Patrono! Aleman! Eine Maschine! Ein Engestetem bis! Mit has! Egevünt, gevünt, gevünt! Robert! Se o Levy guardar o segundo de falta, brocar o segundo de falta, eu paro, tá? E tem o Leroy maceteiro ali também, ó. Vamos que o homem vai brocar o outro, vamos que o homem vai brocar o outro de pênaltis. Esquece, paradinha, goleiro pra um lado, bola no outro. Toma. Não tem como, é o melhor do mundo. Lewandowski Svai Nur Mitre Articite do homem Ele é f*** Ele é monstro Gênio Esse é o Paradeu No caimão, no caimão Robert Lewandowski Drei Vamo Guilabrudo P**** Fala Troca Fim de primeiro tempo Primeiro tempo dos sonhos pro Bayern 4 a 0 Já Praticamente matamos a eliminatória Ainda tem os 45 minutos Mas é muito improvável que aconteça um desastre E a gente vai passar pras quartas final Então Vamo aguardar aqui o segundo tempo Acho que eu vou tomar uma cervejinha, né? Porque essa hora vai todo mundo, né? Olha a galera que tá indo aí, ó A quantidade de gente que vai tomar cerveja é brincadeira hoje Será que o Leroy te maceta daí? Se o Leroy te maceta daí é brincadeira, hein? Leroyzinho te maceta, será? Sai outro gol do Lewandowski que também é o paro Leroy te maceta daí, ó Leroy te maceta daí, ó Toma Leva E vai entrar ele agora, ó Chupa gol Não tem jeito, pô O brabo Olha o homem lá, ó Seis a um P*** Mülent 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 Seis Nul Mülent 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 Das ist Brasilien Mülent Que bola do Lewandowski, tá de sacanagem Olha o parque de calcanhar no monstro Meu Deus do céu É o melhor do mundo, não tem como P*** Mülent 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 Fala do homem Ah, joga com 50 atacantes Tá faltando atacantes Tem que jogar com mais O homem é muito brabo Mr. Nagelsmann We don't miss flick anymore Mano, o geral foi embora e eu tô aqui esperando pra ver se eu encontro com o Arthur Quesada Esse vacilão não responde mais, p*** Deu chá de sumiço Será que é ele lá, mano? Eu não consigo ver daqui, tá ligado? Não tem jeito, p*** O homem é muito brabo, p*** O homem é muito brabo Menor, o estádio vai fechar e eu tô aqui esperando o Arthur Quesada Quero só ver Ele falou que era pra eu esperar ele Eu vou esperar Se ele meter o pé sem mim eu vou ficar muito bolado Eu tô procurando esse Esse rapaz aí Ó o homem aí, o homem aí, o mais aguardado, ó Mais aguardado que o Lewandowski Não, só pra contar a história do 33 Monteiro rapidamente Ele vive em Portugal, né? Já fui tomar uma cerveja com ele lá Ele chama o moleque pelo arroba, né, cara? O Instagram dele é 33 Monteiro Um salve pro Carlos Monteiro Tamo junto, irmão, é nóis Quem lembra do meu aniversário, né? Eu conheci esse rapaz aqui na veste do meu aniversário Fiz um pedido especial, ele Queria conhecer a Isabela Palhares Só isso, casal Fala a carinha dele É brincadeira, meu Deus É um nerdola, né? O cara é um nerdola, cara P***, tá de sacanagem, cara Sabe o que... Ah, você gosta, casil Mas é brincadeira, cara Sabe o que é o problema? Os caras do chat zoando ele Seriam exatamente a mesma coisa que eles iam fazer Encontrei o amor da minha vida e tá do lado do homem aqui, pô O amor da minha vida Eu não sou o amor da tua vida Só pra deixar claro aí Você é o pivô do amor da minha vida É, eu sou o pivô, é O que é o que é sacanagem? Eu não sou o amor da tua vida E ele traz sempre os cartazes em alemão, né? E aí o Neuer já deu uma moral pra ele também Traduz aí Ah, ele vai traduzir, p*** Perdão, desculpa Jamais desista dos seus sonhos Ó Eu estou pela primeira vez na Alias Arena Se isso é um sonho, por favor, não me acorde Imagina o 33 Monteiro Gastando um dinheiro que ele não tem Pra ir pra Salzburg, cara E pra ver um a um Pra ver um a um E agora, se eu conseguir o follow do Casimiro Já era, filho Eu tinha visto ele já Então, tipo assim, eu já tinha seguido ele antes Porque eu falei, cara Esse moleque é um piroca da cabeça Eu vou seguir esse moleque Então assim, pô Aqui, ó Cadê? Eu tinha uma foto com o Neuer Aqui, ó Como é que tem uma foto com o Neuer, p*** Quem quiser seguir o moleque aí, ó Sei lá, se gostar do Bayern O cara é um torcedor do Bayern Lá na Europa Ele tá correndo atrás lá do sonho, né De produzir conteúdo Então vamos dar uma moral aí É, pro nosso 33 Monteiro 33 Monteiro Exatamente, cara Aí, quem tá na live do Casimiro, né? Caralho Que isso, cara É um Monteiro, cara P*** Zerou a vida, mano Que p*** é essa? Finalmente indo embora Tive que reorganizar a mochila Botei a minha mochila dos materiais todos dentro da mala Pro pessoal não reclamar de doer bagagem Porque essa mochila aqui não conta, né? Então vou fazendo essa pegada aqui Tá um pouquinho frio só Mas eu tô indo pra casa já O aeroporto de Munique é grande pra caramba, mano Agora eu vou ter que ir fazer o check-in E agora começa a volta pra casa Bora Pô, pelo menos na volta eu sinto na janela, né? Papo reto Fazendo aqui a pausa pro lanche Aqui uma... Um peixinho com batata, show de bola E eu encontrei um amigo croata Que ele é fanático pelo Bayern E ele... Ele foi no jogo, lá na Linha Zarena E mostra o seu vestido Um monte de coisas pra comprar Oh, sim Barre Munique Barre Munique Barre Munique Barre Munique Barre Munique Essa caixa aqui, né? Thank you Parceiro Que eu tô destruindo esse peixinho aqui É sacanagem, tá? Pô, o bagulho veio gigante, mano E eu tô matando aqui Uma chuvinha de vacilão aqui em Dublin, né? Que eu tive que trocar de terminal E aí eu tive que pegar a chuva Mas... Tamo indo pra casa Bom, ao que tudo indica, né? Eu tô sem ninguém do meus lados Então eu vou me espreguiçar aqui, né? Pra sempre que eu puder tirar o cinto Vou me espreguiçar aqui Finalmente, duas da manhã de quinta-feira Cheguei em casa Agora é só tomar um banho e descansar E o vídeo vai ficar bom pra vocês aí Espero que vocês gostem do conteúdo Abraço Tchau Tchau Tchau